Encontrei o amigo Bico Doce aqui na prefeitura, e Bico Doce também vai participar do livro Apelido Vitoriês, a terceira edição. Como é o nome de Bico Doce? O nome de batismo dele? Antônio Luiz da Silva. Antônio Luiz da Silva. E... não sei quantos anos. 62. 62. Desde quanto foi chamado de Bico Doce? A partir dos 10 anos de idade. Quer dizer, foi mais de 50 anos que o pessoal foi chamado de Bico Doce? É. E de onde vem essa história de Bico Doce? Dê-se algum beijo de uma menina, sei lá, gostou. Jogando bola lá no Campo do Dique, ela tem uma aqui, bota apelido um no outro, aí ficou esse apelido, pegado e até hoje sou conhecido por Bico Doce. Bico Doce. Alguém tem chamado assim, algum lugar? Seu Antônio? Antônio... Algumas pessoas aqui na prefeitura. Aquele momento? Mas na cidade mesmo. Negócio formal assim, senhor, mas se não é Bico Palá, Bico Doce... É. Então tá bom, então diga seu nome do livro. Antônio? Luiz da Silva. Antônio Luiz da Silva, conhecido na cidade inteira. PICTUS. Poder participar do livro Apelido de Taurinhas. Valeu, irmão!